Olá, sejam bem-vindos a partir de agora o Mais Saúde na Tela da NTV, você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas e nos nossos canais no nosso site também. Fique à vontade para você participar com a gente no Mais Saúde. Daqui a pouquinho eu apresento para você os nossos primeiros convidados de hoje. O programa está para lá de especial, porque agora eu quero agradecer mais uma vez com a contribuição, embelezando aqui o nosso programa Polo Floricultura. Olha só que belíssimo arranjo esse, hein? É o Antúrio Vermelho. E a Lurdinha já mandou para a gente. É uma ótima opção aí, ó, para o Natal, para você presentear e até deixar aí a sua ceia de Natal mais bonita. Que lindo, viu, gente? O Antúrio Vermelho. Lá na Polo Floricultura tem esse arranjo e outros mais. Fica ali, ó, na Majorgote, bem no coração de Patos de Minas. Tradicionalmente na Majorgote. O telefone é o 3822-2200. Um beijo, um abraço para a Lurdinha e toda a equipe lá da Polo Floricultura. Meu muito obrigado por contribuir aqui com o nosso programa. Programa esse, Mais Saúde, ó. Hoje eu vim até sem blazer porque o calor está complicado. A estação é primavera, mas o calor está forte em toda a nossa região. Afinal de contas, em todo o Brasil e aqui no Alto Paranaíba, não é diferente. Temperaturas querendo ultrapassar 40 graus. Sofremos? E muito. Dificuldades e muito. O nosso programa tem esse viés hoje. Essa é a nossa pauta, o calor. Mas sabe quem sofre também com esse calor? São os nossos pets, os nossos bichinhos. Os cuidados, precaução, prevenção e a facilidade que você pode deixar no dia a dia, numa vida saudável dos nossos bichinhos. Vamos falar com quem tem conhecimento no assunto. Recebo aqui no nosso programa. Ela está de volta aqui com a gente, a Adriele Magalhães, que é médica veterinária. Seja bem-vinda mais uma vez, Adriele. David, muito obrigada. Boa noite a todos em casa. E hoje, com ele, está aqui com a gente também o médico veterinário, Aquila Lana. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado, David. Já fico agradecido pelo convite. Uma boa noite para todos os telespectadores que estão conosco. E é isso, né, doutora? Os nossos bichinhos sofrem muito com essa estação também, né? Claro que a gente preocupa conosco mesmo, né, ser humano, mas os nossos bichinhos não podem ficar de lado. Isso, não só os pets, né, mas os animais em geral. Todo mundo sofrendo, tanto nós humanos e eles. É isso, Aquila, é isso mesmo, né? É isso daí. Só hidratar basta? Não é bem assim, não. Não é só colocar água, não, viu, gente? Não, tem outros cuidados que é muito relevante para eles. É, e a gente vai convidar o pessoal de casa a participar com a gente também através do nosso WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Mande aqui a sua pergunta porque você já conhece aqui o nosso bordão, o nosso lema. Aproveita que o consultório está aberto e aqui a consulta é grátis para você tirar suas dúvidas nesse WhatsApp que está aí na sua telinha, tá bom? Mitos e verdades. São os principais cuidados que a gente deve ter além da hidratação com os nossos bichinhos, doutora. Principalmente ter o cuidado ali em casa, colocar um ventilador, ar-condicionado, ter o cuidado principalmente quando vai sair no carro, porque a gente vê quando a gente entra no carro está aquele calor. É, nós vamos falar sobre isso aí. Ter aquele cuidado, principalmente se for deixar o animal nesse calor, pelo menos deixa o ar-condicionado ali do carro ligado, igual quando a gente vai buscar, né, cãozinho, e a gente busca com o ar-condicionado justamente porque esse calor dentro do veículo acumula mais ainda o calor ali dentro e os animais sentem muito. Pode vir até óbito devido... A gente vê alguns casos que acontecem aí, né? Isso, devido ao calor excessivo de dentro do carro. Para poder socorrer aí, né, os animais. Eu vou fazer uma pergunta aqui por curiosidade, ó, Aquila. É... Para nós, seres humanos, né, uma água gelada com aquela pedrinha de gelo refresca e ajuda muito. Mesmo que a gente sabe que às vezes prejudica um pouquinho aí a nossa dicção, a garganta. E para os animais, água gelada ou nunca água gelada? Água fresca? O que você tem para falar sobre isso? Sempre água fresca e nesse período água gelada. Gelada pode? A gente sai de casa para trabalhar, a indicação é de manhã, lá na vasilha do seu pet, coloque e enche de gelo para manter a água gelada o dia todo. Não prejudica? Não prejudica. Alguma inflamação? Pode acontecer, mas a orientação para esse período é esta. É porque muita gente brinca, né? Vou colocar água gelada para o cachorrinho ali, para o pet, para o gatinho, e acha que é uma brincadeira, mas não. Então é indicado. Orientação. Orientação médica. Que bacana, é por isso que o nosso programa está aqui para isso, para tirar as dúvidas aí do pessoal de casa também. E quanto à casinha, principalmente do cachorrinho que está ali, tem que tomar cuidado também, porque aquece, né doutora? Sim, principalmente animais que ficam fora de casa. Às vezes o pessoal arruma aquelas casinhas de plástico e aquela casinha fica no sol. Aquilo ali vira um forno, literalmente. Acredito que até a de madeira, né, que antigamente, não sei se hoje existe mais. Ainda tem, tem muitos cãezinhos que ficam fora de casa. Então o proprietário tem que se atentar. Se a casinha está tendo acesso ali ao sol, principalmente naquele período que é mais quente do dia. Então se vê que a casinha está ficando no sol, muda de lugar, coloca onde que realmente é fresco. E lembrar, igual o doutor Águila falou, da água, porque ninguém merece beber uma água quente. E a água que está ali no sol também, ela deve ser trocada. Colocar também em uma cobertura, onde não pega diretamente a luz do sol. É importante a gente falar sobre a água, que a gente tem visto principalmente, né, até parabenizar alguns comerciantes aqui da nossa cidade, que têm colocado, né, sempre uma vasilinha ali na porta. Por mais que ainda existe algum ser humano que critique, né, ah, que assim você vai atrair, né, os cachorros abandonados no comércio, mas são vidas, né. Então serve também como dica para esses comerciantes, as pessoas que adotam ali os cachorrinhos, que vão diariamente tomar água, né. É o que a gente sempre fala, o animal não tem culpa de estar ali. Ele está ali porque alguém colocou na rua, alguém deixou ficar ali, foi procriando e tudo mais. O que a gente pode fazer para ajudar, obviamente a gente não consegue trazer todos para dentro de casa. Mas o mínimo é isso, a gente colocar uma água, porque é muito triste uma pessoa passar sede. Imagina um animal também que não sabe pedir. Era isso que eu ia falar esses dias, eu estava conversando com um amigo, né, e a gente estava em um determinado lugar, estava difícil de comprar água. Aí eu imagino, imagina um cachorrinho que não dá conta de pedir, não tem nenhuma poça sequer, claro, que eu não estou falando que tem que beber da poça, mas não existia no local e sem poder pedir água, né, numa casa, não tem, ninguém sabe o que de fato o animalzinho quer. E sempre colocar em ambiente fresco, numa sombra, né, doutor? Isso, e ainda mais os animais, esses animais que vivem em rua, eles têm já aquela caminhada diária deles, a busca, a caça, o alimento. Então são animais que andam bastante, desgastam bastante, né, então tem que, quem conseguir colaborar com isso daí, colocar vasilhinha de água ali, é uma coisa, uma benfeitoria que faz com a saúde. E para quem tem o pet em casa, né, o animalzinho ali de estimação, e fala, ah, vou passear com ele, fazer uma caminhada com o meu pet, porque está muito calor dentro de casa, mas tem certos cuidados, né, doutora? O horário, porque o asfalto está quente, e às vezes o dono ali, o responsável pelo cachorrinho, pelo pet de modo geral, acaba se esquecendo. A gente sempre indica o primeiro horário ali de manhãzinha, é seis, sete horas da manhã, e bem de tardezinha. Normalmente, não contando essa semana, que está fora do normal, mas se ele ir por volta de sete da noite. Nessa semana em especial, se a gente chegar ali sete horas da noite, e colocar o pé no asfalto, ainda está quente. Então, para a gente não ter perigo de ferir as patinhas, a gente aconselha, coloca a mão no asfalto para ver o tanto que aquilo ali está quente. Se a mão está suportando, beleza, mas se ver que está quente, não saia, porque aí pode realmente machucar, ferir as patinhas, e a gente tem um problema sério depois. Indicado então, a Clé, o período noturno? É, ou antes do sol nascer, ou pós... É que o sol está nascendo bem cedo, então tem que ser às cinco horas, seis horas para passear, e é importante passear com... É importante, eles precisam, né? Não só na época do calor. É, mas aí tem que ver e fazer a melhor escolha mesmo, porque é que é mais viável. Está aí entre essas escolhas, é importante também os acessórios que são usados ali, que acredito eu que a corrente, por exemplo, para quem usa corrente ali como guia do cachorro. A gente está falando cachorro que mais serve de modo geral, para você que tem o seu pet, ela acaba esquentando e passa a se tornar um ferro quente, pode causar danos. As pessoas olham aí, a gente está olhando muito a temperatura, porque aqueles relógios ficam expostos ali, geralmente a temperatura está acima da temperatura real, porque o termômetro fica ali perto do ferro, fica perto da estrutura, então esquenta mais. A mesma coisa, a corrente ali de ferro, de alumínio, no pescoço do animal, ela vai superaquecer, então a sensação dele vai, pode chegar a ter, acontecer uma queimadura. Muito bem. E banho? O banho sempre refresca a gente, né? E o cãozinho também? Tem que dar banho? Banho sempre indicado. Todo dia? Quantas vezes por dia? Por curiosidade, quantas vezes por dia a gente tem que dar um banhozinho lá no nosso pet? O banho ele vai variar muito de raça. Por exemplo, tem animais que podem tomar banho duas vezes por semana, aqueles que fazem tratamento de pele, em alguns a gente indica banho duas vezes por semana. Tem raças que a cada 15 dias, igual os spits. Todo dia, então, não é muito recomendado, não. Não. Agora, os spits, por exemplo, a cada 15 dias. Spits alemão, Lulu da Pomerane. Aqueles pequenininhos. Isso. Pug, por exemplo, pode tomar toda semana, pode tomar de 15 em 15, vai variar muito. O Pug é bem cheinho, né? Isso. Eu tinha uma Pug e foi o que aconteceu com ela. Ela brincou demais e não aguentou, tadinha. Mesmo? É. Pois é, o Pug é um dos que a gente fala do calor, é os que mais sofrem. Pug por causa do excesso de peso e também por ser bracocefálico. Então, não consegue fazer a troca ali de oxigenação direito, igual os outros animais que têm focinho comprido. Vamos lá, quais raças mais que você for lembrando aí, vai falando, para ir indicando aí os banhos. O Pug, que são... Pug, eu falo no geral desses de pelo curto, né? Pug, os pinchers, cãozinho também sem raça definida, que tem o pelinho curto, todos esses a cada 15, a cada... toda semana também pode tomar. E muitas pessoas, às vezes, acham que se dar o banhozinho e não secar, pode causar dermatite, mas não é assim que funciona. Por exemplo, o animal, ele pode sim tomar banho, não precisa de secar 100% no secador, e isso não vai causar dermatite. O que não pode, o animal fica todos os dias molhado. Vai ali, todo dia, está lá, lava a casa, o cachorro está molhando no meio de produto, aquilo ali realmente vai causar uma dermatite. Agora, principalmente nesse calor, pode dar o banho no animal, deixar ele secar sozinho, que ele vai secar muito rápido nesse calor. E atenção com o vento quente aí, né? Sim. Vai dar um banhozinho no animal lá para você refrescar, e depois pega um secador quente. A gente sabe, igual os títulos, né? Que são peludos, esses não tem como a gente deixar secar natural, porque senão o pele embola, então realmente tem que secar no secador. Mas tem que ter esse cuidado, secador quente, temperatura está muito quente, então fazer a secagem mais longe do cãozinho, às vezes fazer aos poucos também, para não fazer tudo de uma vez. No pet shop, a gente, o secador é diferente. Ele é muito grande, ele não é quente, igual o secador de humano, então ele não causa queimadura, igual o secador de humano. Ele é próprio para isso, é profissional. Ele é próprio para isso, então não tem o problema animal tomar banho no pet. Lembrando que a maioria dos lugares, a gente tem que se atentar à temperatura da água, que a água não vai ser mais quente nesse período, vai ser uma água morninha, quase que mais fria. A secagem também, ela é mais rápida, porque o animal vai secar mais rápido também. Muito bem, é importante isso aí também, para que você sempre leve aí a um profissional. A gente acha que é fácil, claro, se você já tem conhecimento ali do seu bichinho, faz em casa mesmo, com as dicas aqui dos profissionais, mas se puder, leve realmente onde tem que levar, que é ali na clínica, com profissionais. Hoje tem várias empresas, daqui a pouquinho a gente vai falar de vocês, que são nossos parceiros, que a gente sempre indica aqui os melhores. A respeito do banho, Aquila, é quando você leva o animalzinho ali para dar aquele passeio, fazer aquela caminhada na praça, corre bastante. Chegar do passeio e já dar o banho é indicado ou não? Tem que esperar um pouco, né? Normalizar a temperatura, porque... Porque até nós somos assim, né? Sim, a temperatura deles, a variação de temperatura é maior do que a nossa. Então, um cãozinho aí, quando ele chega, está muito agitado, ele chega a 39 graus, né? Então, ele atinge isso. Então, o risco de você já submeter ele ao banho, logo após essa exposição, atividade, esse superaquecimento, você pode sim ter um choque, né? Em térmico, então, o ideal é que ele acalme, tranquilize, temperatura estabilize, e aí sim, você vai submeter ele. Para não dar o choque e evitar alguns problemas. Ó, Aquila, e essas dicas que a gente está dando aqui para o pessoal de casa, servem tanto para o cachorrinho, para o gatinho, quem é que sofre mais com esse calor aí? Mesma coisa. Os dois sofrem bastante, tá? E a temperatura deles são semelhantes. A temperatura dos dois tem a mesma variação. Então, assim, o cão, ele transpira mais do que o gato. Então, o gato tende a ter um pouquinho mais... Sim. Mas serelepe. É, mas o cão, ele transpira mais, né? Ele tem aquela transpiração pela boca, perde bastante calor pela boca. O gatinho, não. O gatinho já respira mais tranquilo, né? Então, os brachos cefálicos, principalmente, pão, budouco francês, eles transpiram mais. Então, eles sofrem mais com o calor. Muito bem. Vamos para o nosso rápido intervalo. É bem rapidinho. Daqui a pouquinho, o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem. Estamos de volta aqui com o Mais Saúde no canal 8.1 ANTV. 31 anos ao seu lado. E o Mais Saúde de hoje está especial para você que tem o seu pet, para os nossos pets com dicas importantes, principalmente nesse calor. E a gente está recebendo aqui o pessoal lá da Adri Pet Center, a doutora Adriele Magalhães e também o doutor Aquila Lanzo. Ana, são os nossos convidados de hoje. E a gente volta com esse bate-papo. Bom, o calor pode prejudicar tanto os nossos bichinhos. E a gente estava comentando aqui em off que até o câncer de pele, ele aumenta com esse calor. É isso? A exposição ao sol, ao próprio calor. É isso, doutora? Sim. A gente tem alguns animais que são predispostos a ter câncer de pele. Quais? Alguma raça específica? O principal é o pitbull. Muita gente aqui em Patos, temos uma população grande de pitbull. E eles são muito predispostos a ter problema de câncer de pele. E eles adoram ficar no sol. E o sol desencadeia. Existem algumas raças, alguns animais que gostam do calor e não percebem que estão ali. Principalmente aqueles com a pele branca. Quanto mais clara a pele, a gente nota isso. Quanto mais clara a pele, mais ele gosta da exposição ao sol. E ele não sente o desgaste ali, a exposição? Não sente, fica ali dependente do proprietário mesmo de trocar ele de lugar, de chamar atenção, de levar ele para a sombra e tudo. Porque se deixar ele vai ficar o dia todo ali com a barriga para cima do sol. E aí pode vir e ser acometido com câncer? Quais outras doenças mais? Tem câncer, a dermatite também solar pode acontecer. E não só nos pitbulls. A gente fala de todos os animais de pelagem branca, os american bullies, o bull terrier. Todos que for da pelagem branca, eles gostam do sol. E aquilo ali vai desencadear o problema. Não de imediato. Isso é a longo prazo. Bom, e outra coisa também que a gente tem que prestar muita atenção e a gente vê com frequência, né? Através das redes sociais, nos canais, são os animais que acabam ficando esquecidos e presos dentro dos veículos ali, dos seus donos. E depois tem que ser socorrido por alguma autoridade, por alguém que está passando ali na rua, tem que quebrar vidro para tentar socorrer ali o animal. E nessa estação, até nós, a gente desidrata, imagina aí os animais, né doutor? É, com certeza. Isso aí é um problema que a gente encontra direto. O proprietário ali, por um desatenção, até aqui já teve casos, né? Por um desatenção e vai morrer por asfixia. Vai faltar oxigênio e o animal pode evoluir, óbvio, sim. E qual que é a dica que você dá para quem tem o costume de passear com o pet ali no veículo? Claro que ninguém quer esquecer, né? O nome já fala que é uma fatalidade ali, é o esquecimento, né? E tem alguma dica importante que vocês queiram passar aí para quem está acompanhando o programa? O que a gente mais indica é a pessoa saber aonde que ela vai e saber se pode entrar com o animal. Porque ali você pode carregar ele no braço e entrar e fazer o que tem que fazer. Se não tiver como, não saia com o animal dentro do carro. Nesse calor, não é aconselhado. Ou se tiver como, deixar com o ar-condicionado ligado. Importante, é uma dica importante. Importante, o ar é muito importante. Leva uma agunha ali, se der, dá um jeitinho, dá uma agunha ali, dá uma paradinha para você hidratar o cãozinho. E é muito corrida a vida da gente, então pode acontecer sim da gente esquecer. Não descuida, a gente esquece e aí o problema está, né? Muito bem. Falando em esquecer, né? Estamos chegando aí numa época muito importante do ano, aonde vai todo mundo ceiar com a família, vai visitar os amigos, os parentes e não pode esquecer os pets. Não pode deixar em casa ou simplesmente você vai lá olhar. Não é bem assim. Vamos fazer agora e trazer dicas importantes para você que vai viajar, está pretendendo viajar nessa época do ano, final do ano está aí. Então vamos prestar atenção no que os profissionais aqui vão falar para a gente. Qual que é a grande dica? É não deixar sozinho. Sim, temos as opções de hotelzinho, muitas pessoas deixam em hotelzinho. Então um lugar de confiança ou de indicação para a pessoa saber como que eles trabalham. Tem a opção da pessoa ir e conhecer também para saber onde que vai deixar seu animal, porque querendo ou não eles são os filhos, é membro da família, né? Lembrando, para quem não pode levar, você que vai viajar talvez possa levar aí o seu pet também. Vamos falar um pouquinho desse hotelzinho para quem não tem o conhecimento de como funciona? Porque antigamente quando a gente ia viajar, a gente deixava a chave com o vizinho para o vizinho cuidar do pet, mas ele também fica sozinho, né? Ele sente a solidão, né doutor? É, sim, sente. E hoje nós temos pessoas aí especializadas nisso, né? Como é que funciona esse hotelzinho? O mais, o que tem mais demanda é aquele hotelzinho que o animal vai se sentir como se estivesse em casa, solto, aquele animal que vive dentro de casa, os hotelzinhos geralmente oferecem isso. Ele vai ficar solto, vai ter o passeio dele, a alimentação vai ser a dele. Então é como, é simular para ele da melhor forma possível que ele está na casa dele. Ele precisa de manter a rotina dele. Já basta ali que ficou isolado do seu proprietário, né? Então é tentar ao máximo deixar como se ele estivesse em casa. E hoje tem muitas pessoas especialistas nisso. Muito bem, vamos aproveitar aqui o gancho, se vocês quiserem indicar alguém, ou se vocês oferecem esse tipo de serviço também. Lembrando que agora é a Dri Pet Center. Aonde é que fica, pessoal de casa? Já vamos seguir aqui o pessoal, já pode anotar também aí o WhatsApp. Qualquer perguntinha é só chamar e eu tenho certeza que eles vão responder vocês com o maior carinho. Vocês disponibilizam esse tipo de serviço? Ainda não. Hoje não disponibilizamos mais. Mas vocês indicam. A gente começou com o hotelzinho, era uma coisa assim, que eu gostava muito. Infelizmente com a correria, hoje a gente sendo clínica, a gente não consegue mais atender essa demanda. A gente tem algumas pessoas que a gente indica. Os parceiros. Temos parceiros. Bacana. Depois se o pessoal quiser, a gente passa contato, inclusive ela é cliente nossa. Bacana. E todos os nossos clientes acabam indo para ela. Então vamos lá, onde é que fica então a Dri Pet Center? Nós ficamos aqui na Major Gote, número 72. Pertinho de onde? Próximo balão ali, antigo balão da Vox. Agora é a Praça da Bandeira. Isso. É a bandeira lá da nossa cidade. É o antigo, vai ser sempre o antigo balão da Vox. A gente pode mudar de novo, mas é isso, é o antigo balão da Vox. E a gente está ali entre a American Car e o Posto Água Limpa. Ali é a clínica, clínica especializada em tudo. Isso, em tudo. E tem o Instagram, tem o WhatsApp aí, pode deixar para o pessoal de casa. O nosso é a Dri Pet Center. O nosso WhatsApp é 99267. Estou falando, é o meu. Então pode ajudar aí, doutor. Vamos lá. É 996965687. Facinho. Isso. O mais fácil hoje é nas redes sociais, arroba... A Dri Pet Center. A Dri Pet Center. Era a Dri Babá Pet, né? Isso. Por isso que a gente mudou o nome da clínica, justamente. Porque antes a gente era hotelzinho. Modéstia à parte. É porque o trabalho é bem feito. O trabalho deles são bem feitos. Aí vai crescendo, né? Vai abençoando. Aí a gente teve que mudar, porque era na época que era só hotelzinho. Então foi uma fase muito boa. E aí a gente progrediu. E hoje a gente não tem como a gente mais olhar... Certo. Mais alguma dica para quem vai viajar, doutor? Fica à vontade. Nos finais de ano, é interessante as pessoas se atentarem. Tem muita gente que alimenta ação nesse final de ano. Ah, que bacana. A uva passa, é chocolate, é muita essa demanda que aumenta. E nada disso é interessante para os nossos pets. É como se fosse para nós mesmos, né? Tem gente ali, pega um pedacinho de panetone. É, não tem essa indicação. Pega aquele peru ali, vai lá para o cachorrinho que está do lado. E o mercado pet... Tem cuidado com isso, gente. Olha só o que o profissional está falando aqui. O mercado pet, ele está em plena expansão. Então você tem o panetone pet. Tem panetone exclusivo para os nossos pets. Tem o vinho pet. Tem o vinho pet. Tem tudo para isso. Como é que é o vinho pet? Eu já vi cerveja pet. Eu já vi cerveja pet. Mas não tem álcool? Não. Obviamente, né? O que mais que tem? Outra coisa também, David, que eu acho que é muito interessante a gente falar. A questão de medo que o animal tem de fogos de artifício, de barulho. Bacana. A gente tem algumas opções na clínica. Existe lei, tem a lei municipal também de respeito. Nenhum fogo de artifício que tenha estampido está liberado aqui. A gente tem algumas medicações que são naturais, que não vai fazer o animal ficar sedado, que ele pode, mas tem que ser usado um tempo antes, uns 15, 10 dias antes, ou de viajar, que às vezes vai para algum lugar que realmente vai ter fogos, para não ter o risco do animal ter medo. Então a gente tem essas opções na clínica, que a pessoa pode entrar em contato, que a gente auxilia para estar indicando. Bacana. E eu percebi que a preocupação do áquila com a alimentação nessa época festiva, o que pode acontecer? É, o que pode acontecer é uma intoxicação, né? Na maioria dos casos, intoxicação alimentar. Que pode levar até a morte. Sim, pode. Dependendo da gravidade ali, né? Cada animal, é igual a nós, humanos. Quantidade. Cada um responde de uma maneira, cada organismo responde de uma maneira. Mas o índice de intoxicação alimentar é altíssima, né? E aí, num final de ano de festa, às vezes a família vai perder ali o seu pet, né? E já não vai ser o mesmo no final de ano. E é importante para quem for viajar, mesmo que tenha um vizinho de confiança, está válido. Está válido. Para ir lá trocar aguinha, ração. É, está válido. Tem animais que não gostam de sair de casa, igual no caso dos gatos. A maioria dos felinos, é mais difícil a gente achar um hotelzinho. Existe hotel especializado aqui? Tem hotel específico para gato, mas a gente tem alguns que eles não gostam de sair do seu ambiente. Então, qualquer estresse para o gato pode desencadear alguns problemas. Ele ficar sem comer mais de três dias, a maioria tem que ir para a clínica. Então, o gato tem algumas particularidades, eles são um pouquinho mais reservados. Então, nesse caso, se tem um animal assim, a indicação é de alguém ir na casa da pessoa, colocar ração, colocar água para ele não sair do ambiente. E você, doutora, que veio ali, né? O seu início, você falou como babá de pet. A gente vê muito. É esse o nome, certo? Isso. Babá de pet. Eu vejo muito no exterior, né? O pessoal que sai muito aqui de Patos de Minas, vai para a Inglaterra, vai para o exterior, para a América e trabalha com isso, né? De dar um passeio ali e está sendo cada vez mais normal, pode-se dizer, aqui no Brasil também. É importante ter um personal ali para o nosso pet, o babá para o pet? Sim, a gente tem esse serviço, né? Assim, nós não oferecemos, mas tem esse serviço de pessoas aqui em Patos mesmo, tem. Que vai na sua casa todo dia, vai pegar seu pet, vai passear com ele, vai oferecer. Para quem não tem tempo. Isso, tem isso tudo. E a gente tem animais que são de porte grande, que demandam gastar energia. Então, o animal começa a destruir a casa, começa a se automutilar e a pessoa não tem tempo para sair com o animal, é uma das indicações. Que precisa gastar energia, tem que sair com o animal. Muito bem. Olha só como que é importante essas dicas para quem gosta de pet. principalmente também, a de concordar para quem vai presentear o amado, o filhinho, com o pet nesse Natal. Então, tenha muito cuidado, porque a responsabilidade é grande, né? É grande, é grande. A responsabilidade hoje com... Não é uma bonequinha, não. Não, não, não. Tem que ter a manutenção ali, o cuidado diário. E a gente vê que hoje em dia, qualquer coisa que você faz com o pet, você vai responder. Né? Judicialmente, qualquer coisa. Então, é uma responsabilidade mesmo. E acho que a pessoa tem que ter maior consciência, é que quando a gente pega um animal, independente de raça, sem raça, ele é uma responsabilidade sua e a pessoa tem que saber. E eu vou ter gastos. E acontece muito da pessoa não ter a condição de estar tratando. Então, é um pouco complicado. Então, se vai arrumar... A responsabilidade financeira, afetiva e judicial também. Então, a pessoa pegou, ela tem que saber que ele é um filho e a gente tem que cuidar, tem que manter ele com qualidade de vida sempre. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer a contribuição, né? Aqui com essas dicas importantes aqui para o nosso programa. Deixe mais uma vez o arroba e o telefone lá do Pet Adri Pet Center. Arroba Adri Pet Center. É 96969, né? 9, 9696, 5687. Muito bem. Eu acredito que a gente não se encontre aí esse ano mais por aqui, mas já fica aí tudo de bom para vocês, né? Natal 2024, a gente se encontra, tenho certeza. Se Deus quiser e desde já agradecer o convite de sempre a todos também em casa. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente que a gente está à disposição. Muito bem. É isso aqui. Nós somos agradecidos a todos aqui, a você, sempre pela recepção. E desejar a todos aí um final de ano abençoado, né? Bastante festa e sucesso para nós todos. E com muito cuidado com os nossos pets. Com certeza. Muito bem. Gostei da sua camisa, viu? Combinamos bem. Quase uma dupla sertaneja, viu? Bom, vamos lá para o nosso rápido intervalo. Está na hora da gente girar. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando dessa estação quente, desse calor. E vamos falar também sobre o sono. Como é que está o seu sono aí? Está com dificuldade para dormir nesse calor? Uma grande parte da população está passando por isso. A gente vai trazer a doutora Carla Andrade, que é fisioterapeuta, especialista na qualidade do sono. Para trazer dicas importantes para você aí do outro lado. Sai daí que eu volto já já. Muito bem. Estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você acompanhando na sua telinha através do Digital 8.1, no Facebook, também no nosso site. Fique à vontade para você participar com a gente. Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre o calor, essa temperatura. A gente conversou aí com os cuidadores dos nossos pets. E agora vamos cuidar da gente também, do nosso corpo. E a gente sabe o tanto que é essencial uma boa noite de sono. Noite de sono é qualidade de vida durante todo o dia, durante toda a vida. E nesse calor? Eu pergunto para você aí do outro lado. Está dormindo bem? Está descansando bem? Como é que anda aí o seu sono durante esse calorão? Estamos passando de 40 graus aqui na nossa região. Vamos falar com ela, que é especialista na qualidade do sono. Ela que é fisioterapeuta. Fisioterapeuta está aqui contribuindo mais uma vez com o nosso programa Prazer em Revê-la, a doutora Carla Andrade. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, David. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, a todos que estão acompanhando aqui o programa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a qualidade do sono no calor, né? Do mesmo jeito que a gente tem que tomar cuidado com o sono durante o frio, a gente também tem que tomar cuidado durante o calor. Os extremos de temperatura, eles vão alterar a qualidade do sono, propiciar a doenças respiratórias e cardiovasculares, tanto no extremo frio, tanto no extremo calor. É importante, você falou tudo aí, qualidade de vida, porque quem não dorme bem não tem uma qualidade boa no trabalho, com os afazeres do dia a dia, né? Isso é comprovado. Fora falar o desgaste que dá pra saúde mesmo, de modo geral. É, a OMS, ela traz, né, a Organização Mundial de Saúde, que agora no calor, pelo menos 25% da população, ela não entra em sono profundo, porque ela tem micro despertares durante a noite. O sono profundo é aquele sono REM, é aquele sono que você sonha, é aquele sono que você não lembra no outro dia o que aconteceu. E o sono que descansa é o sono não REM, né? É a segunda fase do sono, que aí a gente usa de 70% do tempo de sono, a gente tem que ficar nessa fase. E quando a gente tá nessa fase que tá te descansando... Esse é o 2. A fase 2. Quando é essa fase 2 que você tá descansando, tá com sono mais leve, tá gostoso de dormir, com esse calor, esse sono é interrompido. O que que acontece? O paciente começa a ter micro despertares, levanta muito, bebe muita água, vai muito ao banheiro, e aí ele não tem o período de repouso, que é o sono reparador. Que é a fase 2. E qual que é o tempo certo pra gente descansar? São 8 horas? A gente vê aí na mídia e tal que é 8 horas. Não sei se mudou alguma coisa ou se é isso mesmo. Continua 8 horas, 7 horas pra jovens até 19 anos. A partir disso, 8 horas. E quando tem o sono interrompido, pode ser interrompido alguma vez? Ou o certo é não ter o sono interrompido? Ou quantas vezes que pode? Se pode, né? A gente completa, né? É importante a gente ter essas 3 fases do sono pra gente completar o ciclo vigília-sono. Que é a fase 1, você tá falando a fase 2. E a fase 3, né? Que é a fase que você sonha, que você não lembra, que você tem confusão mental, que no seu eletroencefalograma vai tá tudo embolado, porque é a fase que você tem pesadelo, né? É a fase que não te repõe muita energia. A fase 2 é a melhor fase. E o que que acontece? A gente perde tempo nessa fase 2. Por quê? Por causa dos micro-despertares. Quando a gente completa o ciclo vigília-sono, que é a fase 1, fase 2, fase 3, quer dizer o quê? Que no final da tarde, eu começo a baixar meu nível de cortisol, né? Pra poder... É um hormônio que te dá... Força, energia. Para ter um dia repleto. E às 6 horas da tarde, o cortisol abaixa e a melatonina começa a subir, que é o hormônio do sono. Quando esses dois ciclos se completam, a gente libera também a enzima, a leptina e a grelina, através da glândula pituitária que a gente tem. E aí, o que que acontece? Você tem sensação de... É... Que você tá saciado e não quer comer incessantemente. São dois hormônios capazes de fazer isso. Se você não passa pelas três fases do sono e fica acordando toda hora, o cortisol vai ficar em atividade. Então, você vai acordar de noite, vai querer comer, vai beber água... Vai no banheiro toda hora com frequência. O que não é bom, então, né, doutora? Já tá bom, já dormi demais, eu posso ir trabalhar, mas não tá na hora de trabalhar. Isso não é bom. Não é bom. E o calor contribui com isso, né? O calor... Interrompe o... É isso que acontece no calor, né? Doutora, você tava falando aqui, eu tava prestando atenção. É... É... Por que que no calor, eu não sei, o pessoal de casa também pode estar participando com a gente aí, se identificar, manda aí através do nosso WhatsApp, a produção vai colocar aqui na tela. Parece que durante o calor, a gente fica com o corpo mole, né? Parece que a gente fica com mais sono durante, né, essa temperatura de calor. Por que isso? Durante o calor, David, uma boa pergunta é essa. Durante o calor, a gente tem, por causa do calor, abertura dos vasos sanguíneos. Quando eles abrem muito, a circula, a pressão cai, né, porque ele tem bastante espaço pra passar e ele não passa com pressão aumentada na parede do vaso sanguíneo. Então, a pressão fica mais baixa, você fica mais desanimado. E durante o sono, com o calor, ele também tá vaso dilatado, porque a noite não tá esfriando, né? A noite tá quente. E aí, ele tá vaso dilatado e tá hipotenso. Se tá hipotenso, se tá chegando menos sangue pro cérebro, menos sangue pro pé, também diminui o nível de oxigenação pra esses órgãos vitais do nosso corpo. E aí que ocorre as agudizações, né, ou os óbitos por doença respiratória ou os óbitos aí por doença cardiovascular. É como a doutora falou, tanto no inverno que a gente vê aí, né, é tanta morte, causa do frio, o calor também causa muita morte, muita morte, né? Doenças cardíacas e outros mais. Cientificamente, o doutor explicou muito bem pra quem tá de casa. Agora, eu gostaria de algumas dicas pra quem tá tendo esse sono interrompido durante esses dias de calor, de extremo calor, passando de 40 graus aqui na nossa região. Existe alguma dica? Não fazer, fazer exercício durante a noite, já ajuda? Que a doutora puder contribuir aqui pra quem tá acompanhando o nosso programa, já vai ser de grande valia. Então, a gente tem que diminuir os níveis de cortisol já a partir de 6 horas da tarde. Como é que faz isso? Café, não tomar, atividade física, não realizar, ir pra um show ou ir pra uma apresentação de humorista. Você vai rir o tempo inteiro, né? E aí, você vai chegar com a adrenalina e cortisol altíssimo em casa. Não viver grandes aventuras durante o período noturno, né? Ah, é aquele meme. Longe dos perigos noturnos. E esse eu quero falar aqui com os nossos cinegrafistas, né? O Ezio e também o Marcinho pegou essa, viu? Longe dos perigos noturnos. Contribui muito. Isso. E um ambiente bem arejado, né? A gente precisa de um ambiente umidificado e arejado. Se é possível deixar as janelas da casa, as portas abertas pro vento circular o tempo inteiro e ter troca no ar, porque ali se acumulam vírus e doenças virais no extremo de temperatura são as que aparecem muito e que matam os doentes respiratórios. Quem tem rinite, então, nesse calor, né? Sofre muito. Sofre muito. Que pode evoluir com a infecção. Azite, né? Nessa época do ano, né, doutora? Sofre muito. Então, ambiente bem circulado, o ar. E se você não tem umidificador, ele tem que ficar pelo menos a três metros de distância de você, você colocar uma bacia com água mesmo no seu quarto. Se você usar o ventilador, joga o ventilador direcionado pra água que tá na bacia. Pra quê? Pro ar que for sair. Água fresca. Água fria. Pra água que for sair de lá, sair fresca. Então, e umidificada. Até porque o ventilador direto no corpo resseca muito as mucosas e propicia a gente que trabalha com a voz. Pena muito com isso. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo. Eu quero voltar com a doutora aqui com mais dicas aí pro pessoal que tá acompanhando o nosso programa. E vamos falar também sobre sudorese noturna, né? Nesse calor que tem a sudorese, que é o suor excessivo. A gente vai falar sobre isso. Vamos girar, então, o nosso rápido intervalo. É rapidinho, daqui a pouquinho. O Mais Saúde está de volta aqui no 8.1 na sua TV. Ok, estamos de volta com o Mais Saúde aqui na NTV. 31 anos ao seu lado. Estamos falando aí da alta temperatura. Passando de 40 graus aqui em toda a região. Em Patos de Minas, Alto Paranaíba. E a sua qualidade de sono. Como está? Mande aí. Se você tem alguma dúvida, quer alguma dica, manda através do nosso WhatsApp que está aparecendo aí agora na sua tela porque a doutora Carla Andrade que é especialista em sono, em qualidade de vida, em qualidade de sono que é fisioterapeuta também. A gente estava trazendo algumas dicas antes do intervalo e vamos trazer mais dicas aí pro pessoal de casa que sofre muito com esse calor durante a noite. A gente sabe que dormir bem pelo menos 8, né? 8 horas. 8 horas por dia é essencial, é primordial. pra quem tem sudorese durante a noite, pra quem não sabe que é sudorese, é o calor excessivo, né? Seja na mão, seja no corpo, enfim, de modo geral. E durante a noite isso aumenta. Imagina no calor o que fazer. Existe tratamento pra isso? Existe um controle, né? Que é feito com medicação pra controlar a liberação de água pelas glândulas sudoríparas, né? Aí você passa pelo médico, ele vai te ajudar nisso, porque tem gente que tem muito na mão ou no corpo inteiro, né? Tem gente que vai Assim como eu no pescoço, eu sofro muito com isso. Tem gente que vai pra academia e volta molhado pra casa, né? Então ele tem uma hiperhidrosa. Muito bem. E se hidratar durante a noite? Acordar e beber água isso faz bem? Não faz bem? Então, quanto mais... Porque já que acordar durante a noite não é muito bacana? Quanto mais você beber água, mais você vai levantar pra fazer xixi. Então mais você vai ter interrupção do sono. E qual é a dica que a doutora dá então? Então... Beba antes de dormir... Comer até as 6 horas da tarde, comida mais leve, menos salgada, né? Pra você beber menos água até na hora de dormir pra não ter interrupção do sono por causa do banheiro. E tem algumas dicas do que não fazer, né? Boa! Vamos lá! Vamos partir pra isso. O que não fazer? A gente vê aí os ditos populares. Até eu ouvi isso esses dias. Eu tô morando agora em Uberlândia e lá no meu apartamento bate sol de manhã e de tarde. No meu quarto especificamente. Então ele é muito quente. A parede é muito quente. Aí veio alguém do vizinho e falou assim Olha, vou te ensinar uma dica. Você vai borrifar a água no seu travesseiro, no seu colchão. Vai dormir com a nuca molhada. As dicas, as dicas. O que está certo? Para um especialista. E aí, está certo ou não? Claro que não, né? Eu vou acumular ali líquido que vai secar mal, secado, né? E que aí no fundo... Acaro, bactérias, fungos. Vai acumular fungo ali, né? Fungo pra você matar um fungo. Vocês já viram o fungo na parede? O lodo na parede? Como você tira aquilo? Aquilo não morde jeito nenhum, né? A mesma coisa no nosso corpo. É difícil tratar uma infecção fúngica. Então não deve ser feito. Eu vou perder o colchão, vou perder o travesseiro, vou perder a minha vida. Então, dormir com roupa molhada, tem gente que faz isso, né? Sem pensar, né? E pode ser alguma. Não, nem... Porque aí resfria a região torácica e pode virar até uma... As dicas... São as dicas da vovó, né? Sempre tem isso. Pra medicação. Ah, toma aquele chazinho e faz isso. E pegar uma toalha molhada. Coloca uma toalha molhada aí no seu peito. Nada disso. Nada disso, né? Que a gente vai ter resfriando uma região bem nobre, que é a região torácica. Se ela ficar muito fria, diminui as atividades dos movimentos dos cílios, que faz a defesa ali das nossas vias aéreas pra impurezas que entrarem por lá. E aí elas impactam lá dentro do pulmão. Essas impurezas podem causar pneumonia, entre outras doenças, né? A complicação, né? São as doenças respiratórias onde o doutor é expert nessa área aí. Na parte respiratória, é com a doutora Carla Andrade aqui. E tomar banho ao acordar nesse calor. Vai despertar, doutora. Mas é indicado? Ajuda? Ajuda bastante, né? Em vez de ficar usando essas coisas aí, as diquinhas da vovó, o banho é muito bem-vindo. Banho fresquinho, né? Muito bem. Na água, bem morna pra fria, né? Não deve tomar na água excessivamente quente, porque vai aumentar muito. E nem muito fria também pelo choque. É. Choque térmico. Nós vamos perder calor pro meio. Aí vai suar mais ainda, né? Então, nem muito fria. A água tem que ser de morna pra fria. E hidratar também durante todo o período que tá ali no trabalho. Isso é importante pra, né? É, pelo menos... A água, a água sempre. Contanto que a água é valiosa, né? A água realmente, ela é valiosa em todos os sentidos. Doutora, e pra quem ronca? É outra especialidade, né? É outra especialidade sua. Pra quem ronca durante esse calor, ronca mais? Ronca mais. Por quê? Porque tem mais vasodilatação e abre também os músculos, né? Tem relaxamento muscular maior os músculos do pescoço, então ele vai roncar mais e fazer mais apneia. A indicação pra esses pacientes é que eles usem de artifícios, de roupas leves, frescas pra dormir, roupa de cama leve, 100% algodão, que é uma roupa de cama... Dormir sem roupa? Mais frio, não. Pra quem tem... Pra quem tem esse hábito, aí, de dormir sem roupa? É, pra quem já tem o hábito, tudo bem, mas adquirir ele, a partir de agora, vai te trazer problemas. Então, roupa fresca, tem roupa muito leve, né? Hoje, pra gente dormir, aquelas roupas de malha fria, a janela aberta, se possível, e a porta aberta pra ter corrente de ar. O ar-condicionado. E a roupa de cama... Vamos falar um pouquinho do ar-condicionado. Todo mundo quer ar-condicionado. E na hora de dormir, acha que é primordial o ar-condicionado. Ele pode ajudar e também pode atrapalhar? O ar-condicionado, desde que o filtro dele seja higienizado, a cada 15 dias, que nos traz a literatura, porque é ali que vai acumular toda, todo o germe, né? Bactéria, fungo, vírus. É ali que vai acumular. Se ele for higienizado a cada 15 dias, tudo bem. Se não, não usar. E é muito fácil hoje, né? Ah, eu vou pagar pra higienizar meu ar a cada 15 dias? Não! Tá aí o YouTube. Quem faz a higiene dos ar-condicionado na minha casa? Sou eu. Eu sei subir lá, abrir... Olha as dicas da doutora. E pra lavar o filtro. É muito fácil de lavar. É saúde, né? Tudo em prol da saúde e da qualidade de vida. E o ar-condicionado, hoje existem alguns modelos, que tem alguns que atrapalham, em vez de ajudar com o barulho e tudo mais. E a gente sabe que a gente precisa do ambiente tranquilo, tranquilo, pro nosso sono ser tranquilo. Bom, pra quem tá acompanhando agora o nosso programa, a doutora Carla sempre participa aqui com a gente, e ela é especialista nessa questão do ronco. Explica rapidinho, a gente tem 5 minutinhos pra encerrar o programa. É por que que a gente ronca? E aí eu vejo a sua preocupação sempre quando você fala, porque tem o pescoço, pouco pescoço, quando tem um pescocinho mais cheio. Explica rapidinho pro pessoal de casa, o que quem tá sofrendo, roncando ainda mais com esse calor, sofre muito, doutora. Então, eu vou explicar o que eu explico pra todos os meus pacientes. Por que que você ronca, né? Por que que... Na maioria das vezes, é aumento do diâmetro do pescoço. E o pescoço mais curto. Quando a gente nasce, né, é programado lá pelo nosso cérebro que você vai ter 1,80m. Eu vou falar de mim, eu tenho 1,67m, né? Então, é programado pra eu ter um pescoço desse tamanho, meu pescoço é normal. Só que minha irmã tem a minha mesma altura, só que o pescoço dela é diminuído. Por quê? Porque formação anatômica de quando ela nasceu... Já é da genética, já. É, são as modificações anatômicas que a gente tem, as variações anatômicas que a gente tem ao nascer. E isso não depende de você, nem de seu pai, nem de sua mãe, nem de ninguém. Foi criado o corpo assim. Então, se eu nasci pra ter 1,67m, os meus músculos e os meus ossos crescem aqui pra 1,67m. Se eles diminuem de tamanho, se eu nascer menor, o que que vai acontecer? A musculatura tá grande, o osso tá pequeno, a musculatura tá pra 1,67m, e aí começa a briga entre eles, né? Muito músculo pra pouco osso. E o que fazer, doutora? Muito bem explicado. Por isso que eu adoro trazer a doutora Carla aqui no programa. É muito bem explicado. Mas o que fazer pra quem passa por isso? Com o rouco, principalmente agora, nesse calor. Existem aparelhos, tem técnicas? Dormir de lateral, né? Dormir de ladinho. Vamos falar no linguajar popular. De ladinho é mais gostoso, né? Então, de ladinho. Se possível, descoberto. Muito calor, né? Ou se for cobrir, que seja bem leve. 100% algodão. Sempre lembrando disso. Nada de poliéster em roupa de cama, roupa de dormir. 100% algodão, né? Tem aquelas malhas frias, que eu não sei de que elas são compostas, mas elas aquecem muito pouco durante a noite. Então, se não tem ventilador, se não tem ar-condicionado, não tem condições, e o que propiciou esse calor, esses 41 graus que a gente está vivendo hoje, David? Desde os primórdios, viviam mais na zona rural. Hoje, o que aconteceu? A urbanização da população. A gente quase não encontra ninguém. É verdade. E aí, o calor aumenta. É verdade. E aí, vem as consequências. Doutoria, é importante, para quem está sofrendo muito nesse calor, procurar um profissional, a quem procurar, onde te encontra também. Como é que faz? Você está em Uberlândia, está em Lagoa Formosa, está em Pato de Minas? Então, de segunda a sexta, eu estudo medicina em Uberlândia, né? Aos sábados, eu atendo aqui, na Clínica Mais Exames e na Cardioclínica. E nós estamos aí para ajudar as pessoas, para orientar, para realmente descobrir se tem apneia do sono, se é grave, se não é grave, se tem que usar CEPAP, se é cirúrgico, se precisa de fono, ou se a gente consegue tratar só com orientações mesmo. Mas nós estamos aí, fazendo espirometria aos sábados, mais exames e na Cardioclínica, e trabalhando com a doença do sono. E tem o arroba também, arroba doutora Carla Andrade. Doutora Carla Andrade, arroba yahoo.com Só digitar lá, doutor Carla Andrade, é facinho, vai te encontrar. Doutor, é sempre um prazer revê-la, muito obrigado. Vou falar pela participação, mas tenho certeza pela contribuição da qualidade de sono, e lógico, a qualidade de vida a todos nós. Obrigado. Obrigada a eu, David, e obrigada a todos que participaram, que ficaram aqui me assistindo, e até breve. E leve o meu abraço ao seu pai, ao Didi, em Lagoa Formosa, tá bom? Obrigada. Muito bem, a você de casa, o meu grande abraço, qualidade de vida, bom sono a todos. Vamos sempre aprender aqui no Mais Saúde, tá bom? Te cuido, até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri